Hoje, 19 de setembro, nós comemoramos os cem anos de Paulo Freire, e eu vou comemorar com poesia da seguinte forma. Uma obra grandiosa construiu e legou para nós grande mudança. Paulo Freire no mundo que se lança, nosso mestre e orgulho do Brasil. E o mundo tal obra assim seguiu, aprendeu como faz transformação, libertar nosso povo da opressão, pois em Freire, Saber e Soberanos, nosso povo celebra os cem anos do patrão da nossa educação. Humanista cristão em sua essência, renovou o pensar pedagogia, ditador por aqui que perseguia, quem mostrou a seu povo a consciência. Não calou sua voz a violência, pelo mundo espalhou grande lição. O Brasil o venera com razão, pôs na obra valores tão humanos. Nosso povo celebra os cem anos do patrono da nossa educação. Educar sendo um ato de amor, superar condição do oprimido. Paulo Freire foi muito traduzido, os escritos do grande professor. Educar, libertar em seu pendor, foi assim para nós grande invenção. Pensador, baluarte da nação, seus pendores que são republicanos, nosso povo celebra os cem anos do patrão da nossa educação. Salve Paulo Freire, aqui Alan Salles, músico, opositor e poeta clandestista da cidade do Brasil. Vamos lá. Salve Paulo Freire, aqui Alan Salles,